Salve rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e aqui quem fala é o Kitefix Bem mano, no vídeo de hoje aqui eu vou estar falando pra vocês uma das coisas, tá bom? É o seguinte, saiu a nova atualização de Survive Tonight, então eu vou mostrar aqui algumas coisinhas pra vocês, beleza? O que que saiu e o que que é na próxima atualização, porque é bem provável que saia a parte 3 do evento, tá bom? Então vamos lá, sem mais enrolação, bora lá então Bom, vamos começar então pelas famosas Bloods, né? Que saiu essa Sonar Bloods, que saiu a nova Eu comprei até pra ficar um pouco mais divertido, como vocês podem ver não saiu nada de aqui, nada aqui E agora na loja nova, ó, já de cara já podemos perceber, olha esse touch desse Slasher Bom, deixa eu... Acaba esse touch, aí pronto Bom, deixa eu explicar pra vocês umas coisinhas aqui, tá? Esse Slasher aqui é a skin da Alad, então ele faz a mesma coisa que a Alad, derruba as portas, tá? E saiu esses dois fantasmas Agora isso vai ficar, assim, eu tô achando estranho porque eu nunca vi esse bunker Quem é esse bunker aqui, pelo amor de Deus, cara? Quem é? Eu não conheço ele E aí veio o Subject, que seria o Nightfall Fantasma Olha que da hora, mano, é muito legal, muito bacana, tá? Vamos lá então, próximo aqui, Sezonal Event Eu acabei de comprar esse Shield, beleza? Mas saiu bastante coisa aqui Não bastante coisa, mas... Mas é o que tá tendo, vamos lá Saiu esses Snow Vision, Relic Tracking, Santa Discuses, Snowfall, Dermblblblblblblbl, as lâmpadas E, finalmente, o Frozen, que seria Gravestone, beleza? É a mesma coisa do evento, tá? Vocês vão ter que juntar aí, comprar 150, 100 de lâmpada E 50 nessas tumbazinhas, beleza? Nada na loja do Merch, tá bom? Isso já é bom porque eu já consigo completar, digamos, a maioria das coisas do Merch, cara Eu já vou ficar muito feliz já Aqui, ó, já comprei esses três itens E depois já vou pras percas, que vai ser legal, beleza? Vamos lá então, vamos gastar algumas coisas aqui, ó Não tem nada de New Crate Então, só teve isso, rapaziada, de atualização Tá? Saiu isso daqui E isso aqui E o nova build, beleza? Então é isso Foi só isso, cara Acreditem, mano Eu espero que tenham gostado E se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no canal se você não for inscrito E ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo E bora chegar aí a meta de 5 mil inscritos Que eu estarei fazendo sorteiozão bravo, beleza? É isso Tamo junto Ó, o cara já usou até o Slash novo Caraca, esse povo tá tudo... Tudo... Tudo revoltado hoje pra comprar as coisas, né? Mas enfim É, espero que tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram é isso Tamo junto Falou e... Fuuu Tchau... Tchau...